Aô, bababa, como é que cês tão, seus bundudos do caramba? Hoje eu tô bolado, vou meter logo o clão pra ficar muito doido. E cês tão ligado que brasileiro é uma raça única, né? Cês podem procurar no mundo todo, mas brasileiro igual nós, só tem nós mesmo. Ah, vá, é mesmo? Então agora nós vamos ver algumas brasileirices, placas engraçadas, nome de rua bizarro, essas paradas assim. Coisa de brazuca. Bora, comece. Vai, manda a primeira aí, produção. Vende-se proprietário. Pra cês verem que o mundo tá tão mudado hoje em dia que é as casas que tão vendendo os donos. Ah, cansei desse cara morando em mim. Vou vender. Já que nós vamos parar? Cansado de ser feio e gordo, seja somente feio. Academia. Quem foi a pessoa que fez esse marketing aqui pra gente dar um Oscar pra ela? Essa daí foi boa, meu. Só que eu não concordo 100%. Na minha opinião, quando a pessoa vai pra academia, ela começa a melhorar a cara também, dá uma melhoradinha. E tipo, o corpo vai ficando bonito, aí dá uma ilusão assim pra cima que melhora tudo. Eu vou começar a malhar também pra ficar bonito, pelado. Calma que é academia, né? Igreja, não. Água beta pra fazer milagre. Aberto. Grita que eu... Osso? Caralho, esse foi longe. Grita que eu osso foi... Foi além. Na medida do ponto G. Eu tô lhe falando, o brasileiro é barril, parceiro. Você acha que um americano ia fazer um negócio desse? Porra nenhuma. O americano tá preocupado em estudar pra faculdade. O cara tá pensando em ir pra lua, hein? Usar em Marte. Essas besteiras, essas nóias. Mas nós não, a gente foca no que realmente importa, que é fazer placa. Proibido transar sem camisa no empreendedor do shopping. Ah, que tipo assim, porque de camisa pode. Porque realmente, você passar e ver uma pessoa transando sem camisa, é chato, né? Deselegante. Agora, se tiver de camisa, aí tá de boa. Eu gostei desse shopping aí. Onde é que fica? Eu quero conhecer também. Chega lá, tá a galera transando no meio do shopping. Tudo vestido. Eu não sei o que é mais radical. Transar no meio do shopping ou transar de roupa. As duas coisas são muito loucas pra mim. Se não tem pontaria, mija sentado, grato. Mas assim, o problema é que eu tenho um pinto, né? Sniper, não. Mas pontaria eu até tenho. O problema mesmo, os homens vão se identificar agora. Menos você, pijando, que não tem pinto. Porque você engoliu. Oh, miséria. O problema é que, às vezes, você não sabe pra onde a cabeça do Beregué Johnson tá apontando. Porque a gente segura o bicho certinho, mirando lá no meio do vaso. Só que quando mija, o bicho faz assim, ó. Faz um Superman voando. Aí você tem que remirar, arrastando pra dentro do vaso de novo. Mas acaba pingando fora um pouquinho. Porque, às vezes, o buraquinho que sai, o xixi romântico, ele tá amassado. Então ele joga pra onde estiver apontando. Quando tá duro, então, é outra luta. Você empurra pra baixo, puxa pra cá e joga pra lá. E o bicho, na ignorância, de você, porra, segura na cabeça, porra. Você luta um jiu-jitsu com o bicho. É ou não é, Omarada? Comenta aí, que é pras mulheres saberem que esse é o motivo. Não é porque a gente não tem pontaria, porque a gente quer mijar fora. Comeu, morreu. Lá ele. Bar, lanchonete, bodega. Bodega mesmo. Deus me livre de aí. Só lanchonete ou cemitério? Esse restaurante aí, eu não vou nem pra mijar. Que vai que mijou, caiu também. Não, deixa o meu pinto aqui. Não ia fazer muita falta, não, porque tu não usa. Já você, eu uso de todo mundo, né? Miserável, descontou. Gelo zelado, 24 horas. Graças a Deus, eu encontrei um gelo gelado. Ultimamente, eu tenho visto só gelo pegando fogo. Senhor dos pastéis. Ah, vem dizer que se tu vê um negócio desse aqui, tu não compra um pastel. Às vezes, você nem gosta de pastel, mas você compra só pela criatividade. Melhor ainda, se o vendedor entregasse o pastel falando. My precious. Não entendi. Claro, você não assiste Senhor dos Anais. Senhor dos Anais, eu já vim falando de putaria aqui. Showzaço imperdível. Com Renato Russo cover. O novo femônimo. Femônimo. O que caralho é um femônimo? Nem o Google traduz. O novo femônimo do forró. Participação especial. João Benga. O tripé dos teclados. Tripé dos teclados é foda. Será se ele toca com a rola? Dizem que o repertório dele é um saco sem fundo. Adquira seu ingresso antecipado. 1,50. 1,50, bem? Pra ver Renato Russo e João Benga. Tá barato demais. Chama a turma toda aí que nós vamos dar 100 pesos. Já separa as caixas de skin aí. Ah, ah, ah. Credios, pai. Eu mesmo que não ia. Ainda bem que ninguém lhe convidou. Pré-moção de selvejo. Misericórdia, vende esse gelo. Ah, isso aqui só pode ser zoeira, gente. Uma pessoa que escreve errado assim, nem saberia escrever. Que pré-moção. Quase que isso é um parmesão. Dá zero pra ele, professor. Eu já vi uma placa escrito Budivise. E reine aqui. Agora, selveja é medonho demais. Todos os produtos dessa mesa contém glúteos. Aí vocês veem que até os alimentos tem glúteos e eu não. Que essa bundinha é de pastel. E tu quer bundão, é patrigue. Eu queria botar um fio dental, fazer uma marquinha. Eu sabia. Nunca me enganou, não, Vera, Vera. Vende-se biciclé... Espera, calma. Vende-se bicicletas em bom estado. Criança e homem. Ah, os caras estão de sacanagem. E o pior é que esse daqui nem parece que foi zoeira. Parece que a pessoa é bem burra mesmo. Tá tão ruim que parece que é verdade. Rua tapachanas. Ah, não gostei. Pra que tapar, rapaz? Tem que deixar descoberto, que é muito melhor. A visão fica mais bonita. Não gostei dessa rua, não. Muito opressora. Não deixa as pessoas livres para ser o que são. Atenção, cu perigoso na... Aff, ixi. Salve-se quem puder. Um cu perigoso, a solta na cidade. Aí vem um cu gigante pelos prédios, pisando, matando todo mundo. Eu vou matar você. Venda das raparigas. Traduzindo, cabaré. Chega lá e escolhe a rapariga que você quer. Ô, moço, me vê aí. Meia dúzia de rapariga, por favor. Pra levar. Os brega tão evoluindo, né? Ah, tá pensando o quê? Anais e grep... Aí é mancada. Hum, aí, aí, porra. Errou ferro, errou rude. Eu não vou nem fazer piada pra não desrespeitar. Lousado, ferroviário e cabeçudos. Ô, gente, botaram o endereço da tua casa na placa, foi, Patrick? Sua mãe aquela... Isso é bullying, viu? Mas já pensou se botassem mesmo uma placa na porta de minha casa aqui, cabeçudo, 10 metros à frente. E a minha foto do lado. Rua do Carvalho, que é isso? Oxe! Dizem que nessa rua aqui os apartamentos são pequenininhos. É, só tem ovo. Não. Pau gordo, Deus me livre. Outro lugar que eu não passo nem de pé. Nem que me pague eu vou. Tu prefere os magros, né, Patrick? Nem magro, nem gordo, nem esquelético. Tô fora. Aí, ó. No Rio de Janeiro o bagulho tá tão tenso que até as estátuas estão enfrentando as polícias. Aí, ó. Coisa tá muito perigosa. Aí, as meninas, sexta-feira à noite, rapando o sovaco pra encontrar o banho. Aí, hoje eu vou dar. Não, olha a cara desse Cristiano Ronaldo, gente. Olha a cara de nóis. Nóiadão. Eu não sei o que ele usou, não, mas eu quero. Eu vou ficar assim também. Com uma vontade de mulheres, R$13,90. Com uma vontade de homens, R$15,90. Então, os homens estão mais valorizados, né? Pra comer nóis é mais caro que comer mulheres. Pula ele. O que a falta de uma vírgula não faz, né, gente? Até a localização muda. Porque sem vírgula, isso aqui é um brega. Botou a vírgula e vira um restaurante. E é isso, rapaziada. Gostaram desse vídeo? Se sim, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.